No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, hoje teve treino, jogo treino contra o São José, o Grêmio ganhou de 2x0, tivemos 2 gols do estreante Lucas Bessosi, vamos mostrar aqui, golaço hein, golaço, mas antes gurizada aqui ó, quer ganhar 5 pila pra tu brincar? Vai lá, aposta, ganha, te cadastra, primeiro link do comentário fixado, patrocina o Brasileirão, uma casa de aposta confiável, que apostou aqui no No Tag, então eu peço a ajuda de vocês, todo mundo que puder irmão, Terminou esse vídeo, entra lá no link, que tá aqui no comentário fixado ou no QR Code da tela, e te cadastra, não paga nada tá, só te cadastrando já ganha 5 pila pra tu brincar, obviamente, se tu quiser colocar o dinheiro pra fazer dinheiro de verdade lá, tu pode colocar, tu pode apostar com 1 real apenas, é bem tranquilo, beleza? Bora lá, vamos ver então como é que foi esse golaço, foi 2 gols de Lucas Bessosi tá, então vamos lá, o primeiro gol do jogador foi esse aqui, deixa eu ver se é o localizo aqui pra vocês, o primeiro gol dele, o primeiro gol dele, que é esse aqui, ó, primeiro gol de Lucas Bessosi foi este, deixa eu colocar aqui na tela, imagens lá do Léo Miller, tá? Par, canhotinha e bucha, canhotinha e bucha, vamos de novo, par, é um jogador de velocidade, tá? É um baita jogador de velocidade, o Lucas Bessosi, ele se apresentou hoje, treinou e já tá fazendo gol no treino, vamos lá que a gente tem um outro gol pra mostrar pra vocês, deixa eu localizar aqui, esse aqui foi lindo, cara, esse aqui foi, foi, mano, esquece, tá? Eu vou trazer esse primeiro ângulo aqui pra vocês, depois a gente vê em outro ângulo, olha isso, algumas pessoas falam que ele quer, não, esse aqui é o segundo ainda, esse aqui é só outro ângulo do primeiro, do primeiro gol, quer dizer, eu errei, tá? Mas é o primeiro gol ainda por outro ângulo, isso aqui é por outro ângulo, ó, o primeiro gol dele, deixa eu colocar, pera, pera, aqui ele é o segundo, ó, esse aqui é o outro ângulo, ele de canhotinha, fez o golaço, agora sim, agora vamos ver o primeiro gol, o segundo gol dele, e algumas pessoas falaram que ele queria cruzar, outros que ele queria bater mesmo, mas tá lá, ó, ele dá aquele tapa e deu de cobertura no goleiro e fez o Grêmio vencer aí por 2x0 o São José num jogo treino, olha esse golaço, temos outro ângulo aí, ô Noteg, temos, temos um outro ângulo brabíssimo pra gente ver esse golaço, essa pintura aqui de Lucas Bessosi, olha isso, cara, na moral, irmão, que golaço, que golaço de Lucas Bessosi, vamos ver mais uma vez, olha lá, cara, não foi cruzamento não, isso aí foi chute, comenta aí embaixo o que vocês acharam, foi chute ou foi cruzamento, quero muito saber a opinião de vocês, beleza, cruzada, deixa o likezão, te inscreve no canal se não tá inscrito ainda, vamos lá, rumo aos 250 mil, cara, falta pouco, falta pouco, 250 mil é um quarto da minha meta, minha meta, né, pro canal Noteg é a gente bater um milhão, cara, a gente vai bater lá, ó, um quarto, véi, 250 mil a gente tá quase lá, beleza, tamo junto, compartilha o vídeo aí também que isso ajuda demais, um forte abraço, até o próximo vídeo e assistam os outros vídeos que estão aqui, ó, mano, aqui na tela aparecendo pra vocês, vai assistir os outros, valeu, abraço, fui!